Luan, na velocidade, no último lance, vamos Luan, tomou a frente, ele puxou, irmão, ele puxou, meu Deus, meu Deus! Clube da fé, tu sabe já quem é, São Paulo, o tri do mundo tá ligado com o que é, Clube da fé, tu sabe já quem é, São Paulo, o tri do mundo tá ligado com o que é, por que é. Então, só rapaziada, aqui quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo de FIFA 23, modo carreira aqui no São Paulo, meus brothers. E se você é novo, se inscreve no canal e não esquece de deixar aquele seu gostei, a meta é de 600 likes de um dia pro outro, o seu gostei é muito importante, rapaziada. Vamos sim, o Atlético Paranaense, tá pessoal? Contratamos alguns jogadores, o Davi chega no meio da temporada, tá pessoal? Junto com o Marinho e o Calegari, tá rapaziada? Então, continue colocando alguns jogadores que vocês acham que vão ser úteis aqui pra gente, né? É super importante a sua participação, beleza? Visto isso, vamos armar o time aí contra o Atlético Paranaense, né? Copa do Brasil, perdeu, tá fora, tá? A gente tá jogando dessa maneira aqui, o Igor Vinicius tá um pouquinho cansado, vamos ir aí, Rafinha, não, Rafinha não, vamos... Cadê o nosso querido lateral direito aqui, o João Moreira, certo? O Mendes vai ficar aqui no lugar do Rodrigo Nestor, o Rodrigo Nestor vai ficar de exposição, o Rodrigo Nestor é um bom jogador, tá pessoal? Não vem com essas graças aqui, não, viu? Beleza, pessoal? E vamos jogar dessa maneira, né? O Wellington Rato vai cair por esse lado, certo? E basicamente é isso. Deixa eu ver, o Wellington Rato, o Luciano, o Pedrinho, o Mendes, o Luan, o João Moreira, a Ferrares, a Arboleda, o Wellington e o Caleri. Lembrando que o Marinho e o Calegari estão chegando assim como o Davi, beleza, pessoal? Em junho, julho aí, já estamos em maio já, né, mano? Então vamos embora, pessoal, São Paulo e Atlético Paranaense, let's go. Eita, até saiu um negócio aqui. Olha aí, meus brothers, São Paulo e Atlético Paranaense. Vamos lá, rapaziada, um grande jogo de futebol. Vamos pra cima, velho. Vamos lá, rapaziada, deu um tchute aqui no meu controle aqui, velho, meu Deus do céu, velho. Vamos lá, rapaziada, os primeiros lances aí, né, rapaziada? Lembrando que a gente precisa vencer, né, cara? Perdeu ou tá fora, hein, mano? O João Moreira nos primeiros lances, soltou a bola. Bola aqui no Caleri. Sempre jogos difíceis aqui, pessoal, perdeu ou tá fora? Eita, nós, vamos, Arboleda, recuperou. Trabalha a bola, João Moreira. Abriu de novo no Wellington Rato. Cadê o time, irmão? Trabalha, olha a marcação em cima do Atlético Paranaense. Jogou Mendes. Ah, Jesus Cristo, errei o passo. A marcação tá muito em cima do Atlético Paranaense, Valor Boleda. Tomou a frente, Rafael! Mano, calmou, calmou. Mas São Paulo levou a bola. Tamo jogando com dois volantes, né, pessoal? Vamos lá, giro a bola. Ferraresi, vem o São Paulo. Jogo difícil contra o Atlético Paranaense, pessoal. Rafael já fez uma ótima defesa ao Wellington Rato. A marcação tá muito difícil. Olha aí, jogou o João Moreira, soltou o irmão. Vamos lá, olha o Caleri chegando. O Caleri dominou a bola na batida. Sobrou de novo o João Moreira. Ô, louco, ele deu falta minha? Ele ia dar falta minha, velho. Olha as ideias. E vem o Atlético Paranaense. Luan, vamos Luan. Recuperou a bola. Isso aí, meu irmão. Isso aí, vem Mendes. Gira a bola no Wellington. Vamos, Wellington. Olha aí, jogou. Vai estar impedido o Pedrinho. Presta atenção, velho. Aí é fogo, viu, mano? E vem o Atlético Paranaense. Que jogo difícil, hein, rapaziada? Cê é doido, rapaz. Olha aí, o Wellington recuperou o Wellington. E o Atlético Paranaense, mano, se falar pra vocês. Fazendo uma pressão absurda. Não tem com quem sair jogando, ó. Caraca, mano. Gira a bola, João Moreira. Lançou a bola aqui de novo. Vamos, Wellington Rato. Conseguimos quebrar a linha deles. Olha aí. Joga de novo no Luciano. No Caleri. Vamos, Caleri. Caleri soltou aqui no Luan. Luan. Olha aí o Mendes. Mendes. Bate no gol. Mendes na trave. No rebote de Caleri. Meu Deus. Vamos, Mendes. Putz, grila, mano. E aí vem o Atlético Paranaense de novo. Que jogo difícil, pessoal. Jogo dificílimo, mano. Vamos lá de novo. Vamos, filho. Ferraresi. Continua marcando. Vamos, Mendes. Ferraresi na bola. Soltou no Luan. Vamos, filho. Vamos, Luciano. Jogou no Luciano. Luciano. Abriu a bola. Olha o Wellington Rato. Irmão, jogou no Wellington Rato. Na velocidade dele. Vamos, Wellington Rato. Cortou pra dentro. Que marcação complicada que tá. Falar um negócio pra vocês, velho. Tá difícil demais esse slider, mano. E é isso aí, mano. O bagulho é difícil mesmo, rapaziada. Ganhar os títulos na dificuldade, se Deus quiser. Olha o Atlético Paranaense. É o Furacão, mano. Finalista da Libertadores. Jogando muito bem. Olha aí, vem o Atlético Paranaense. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pablo. Não, não pode tomar gol do Pablo. É proibido. É proibido, Rafael. Escanteio pro Atlético. Escanteio pro Atlético. Quase gol do Pablo. Rafael salvando nós. Tira daí o Wellington. Afasta a zaga. Afasta de novo o Luciano. Meu Deus do céu. É o Rafael. É o Rafael. Pressão, velho. Pressão do Atlético Paranaense. A gente não tá conseguindo tirar a bola, hein, velho. Tira daí o Kaleri. Afasta a zaga. Vamos, Kaleri. Fica com a bola. Tira o Kaleri. De novo brigou. Recuperam a posse da bola. Caraca, mano. Tá difícil demais, velho. Na batida pra fora. Vou colocar o galopo no Pedrinho, velho. Não tá jogando nada o Pedrinho, velho. Olha na batida. Rafael de novo. Gol do Atlético. Gol do Atlético Paranaense, pessoal. Gol do Atlético Paranaense. Ainda fez uma boa defesa o Rafael ainda. Caramba, mano. Soltou de novo no Luciano. Vamos, Luciano. Cadê o time passando? Vamos, Luciano. Vamos, Luciano. Olha aí o Kaleri. Joga no Kaleri. Kaleri tomou a frente. Que jogada do Kaleri. Vamos. Bela jogada de Kaleri. Vamos, rapazinhada. Vamos. Caramba. Vamos pra cima, velho. Kaleri tomou a frente. Que jogada, irmão. Que jogada do Kaleri, velho. Na tirada é do São Paulo, meus brothers. Vamos pra cima. Vamos acreditar, rapazinha. Dó. E a bola da Copa do Brasil, né? Boa, boa, boa time. Parabéns. Atlético Paranaense. Pabllo de novo soltou. Calma, fio. Jogou de novo no Ellington Rato. Olha o contra-ataque do São Paulo, irmãos. Vamos. Solta a bola no Luciano. Luciano jogou aqui no Kaleri. Não tá impedido, não, velho. Não tá impedido, não. Gira a bola aqui no Galopo. Galopo cortou. Olha o Ellington passando. Olha o Ellington passando. Irmão, soltou. Não tá impedido. Mano do céu. Caramba, mano. Pênaltis não, velho. Vamos, João Moreira. Vamos, João Moreira. Vamos tomar essa bola, velho. Caramba, velho. Tá difícil, rapaziada. Jogou de novo. Na batida. Olha só. O Rafael pegou de orelha, mano. Senhor Jesus Cristo. Vai, Gabriel Neves. O Mendes tá cansado. Vai embora. Cara, ele pegou de orelha o Rafael salvando o São Paulo, mano. Ele tá catando demais o Rafael aqui, velho. Tenta pegar um contra-ataque, velho. Putz, a merda. Conseguiu driblar. Gabriel Neves. Tira a bola. Acho que não vai dar tempo de contra-ataque, não, mano. Tira daí, Arboleda. É você, irmão. É você, irmão. Todo mundo defende. Tira daí, Gabriel Neves. De cabeça. Afasta a zaga. Não vai dar tempo de contra-ataque. Tira, urinou. Olha o perigo. Arboleda. Boa, Arboleda. Soltou. Não vai dar tempo do contra-ataque. Se der esse tempo, velho. Penalidades, irmãos. Ah, não. Vai ter o jogo de volta. Ah, vai ter o jogo de volta. Nossa, graças a Deus, mano. Pênaltis é fogo, rapaziada. Vou falar pra vocês. Ah, vai ser ir de volta. Já deu uma mensagem pra gente, né? Vamos jogar mais duas partidas, tá, pessoal? A gente vai jogar três partidas nesse aqui, ó. Nós estamos no caminho certo, né? É... Cara, vamos ficar... Calma. Vamos cair nessa pressão, tá? A gente tem que vencer os dois próximos jogos. Vamos enfrentar o Flamengo. O Flamengo é um dos líderes do campeonato. Beleza. A gente tá com saldo negativo ainda no Campeonato Brasileiro. E a gente tem jogo importante na Sul-Americana. Então, são dois jogos muito importantes, tá? A gente não vai mexer no jeito da gente jogar, tá, rapaziada? Não vamos, tá? Tá funcionando até o momento. É o que tá mais funcionando. O Pedrinho não tá jogando bem. O pessoal não tá bem. Não tá na fase legal. Certo? Vamos olhar o Lanfranco aqui. Ferrares tá jogando bem. Já que a gente vai ter aqui com o Patrick Lanza. Deixa eu ver quem ficou ali fora. Que pode ser útil. Nosso Mendes. É, o Mendes não jogou tão bem assim, não, viu, cara? Vou deixar ele à disposição. Pedrinho não está legal, pessoal. Vou colocar o Luiz Henrique como forma de velocidade, caso a gente precise. Beleza, pessoal? O Marinho vai ser muito importante quando ele chegar, beleza? Vamos lá, rapaziada. Deixa o seu gostei até agora. É clássico, né, meu parceiro? Olha aí, meus irmãos, irmãs. São Paulo e Flamengo daquele jeitão, meu parça. É, meu truto. Olha aí os dois times entrando em campo. O Elen Torrado de Capitão, caramba. Mas tá bom, velho. Tá jogando bem. Os dois times entrando em campo, pessoal. Vai ser um jogo, mano, dificílimo contra o Flamengo, mano. Já tá sendo muito difícil esse... É... Esse patch tá sendo, mano, muito desafiador. Beleza, pessoal? E vai deixando o gostei. É super importante. Bola rolando. Vamos respirar, velho. Soltou de novo no Caleri. Olha só, mano. Abre a bola. Vamos com calma, pessoal. Patrick Lanza. Jogou de novo no Caleri. Caleri no Luan. Epa, cizinho. Vem no Igor Vinícius. Igor Vinícius. Olha aqui o Luciano, irmão. Jogou no Luciano. O Luciano cruza a bola pra trás. Nas mãos do goleiro. Vamos lá, rapaz. Primeiros lances. Vamos pra cima, velho. Vamos acreditar, mano. Ah, o Igor Vinícius. Estamos jogando melhor, velho. Não pode deixar eles progredirem. Olha aí de novo. Vamos, Caleri. Jogou. Tira Davi Luiz de qualquer maneira. Vamos, Alan Franco. Vamos, Nestor. Nestor ganha essa bola. Jogou no Luciano de novo. Olha o Caleri. Nossa, mano do céu. Eles não podem progredir, rapaziada. O time deles, logicamente, a gente sabe da qualidade, né? Olha lá. Lá vem. E vem, Gabigol. O jogo... Hum, meu Deus. Olha o Pedro. O perigo. Vamos, Alan Franco. E vem contra-ataque. Eu não vi o cara no mapa. Tá impedido. Tá impedido, Juizão. Tá impedido, Juizão. Tranquilidade. Eita, volta aqui, Rafael. Trabalha. E vem a São Paulo. Trabalhando. Flamengo, velho. Muito bem montado aí pelo Vitor Pereira. Luciano. Com peças que... Infinitas peças o cara tem, né? Patrick lanza no Marcos Paulo. Vamos, Marcos Paulo. Meu Deus do céu. Que passe foi esse, Jesus misericordioso. E vem o Flamengo. Olha o perigo, irmãos. Meu Deus. Cortou o Igor Vinícius. Vamos, Alan Franco. Alan Franco. Ai, não. Meu Deus. Boa, Rafael. Solta aqui. Solta aqui. Rápido. Luan, gira a bola. Putz, mano. Tá difícil sair jogando. Girou de novo. Marcos Paulo. Eita, jogo difícil, meu irmão. É jogo de foice. Cortou o Caleri. Não conseguiu pegar. Joga a bola no Marcos Paulo. Marcos Paulo. Toma a frente do Davi Luiz. Vamos, Luciano. Não para de correr. Ai, tá difícil, rapaziada. Do céu, tá muito difícil, velho. Wellington Rato. Puta merda, velho. Ah, não. Lá vem o Flamengo na batida, Rafael. Que defesa depois do erro de saída de bola nosso. Precisamos melhorar, hein, velho. Tá fogo, velho. Tá fogo, hein, rapaziada. Esse canteio pro Flamengo. Tira a bola daí, Wellington. Afasta a zaga ainda o Flamengo com a bola. Vamos, Ferraresi. Vamos, Ferraresi. Ferraresi. Tomou na boa. Tira. Tirou. Marcelo, o Flamengo é diferenciado mesmo, irmão. Tem sentido, mano. Marcelo, o jogo é difícil, velho. Você mudou o tempo, meus brothers. Que jogo complicadíssimo aqui contra o Flamengo, hein, velho. Rapairo, certo. Olá, irmão. Quase que tomamos um gol. Rafael salvou nós, hein. Olha o perigo. Vamos, meu filho. Igor Vinícius cortou a bola pra dentro. Vamos, Igor. Igor Vinícius. São Paulo tá com raça, né, irmão? Estamos saindo nos contra-ataques. Olha o Luan. Joga no Luan. Luan na velocidade. Mas cadê o time, Senhor Jesus? Calma. Soltou aqui no Igor Vinícius. Olha aqui, sozinho o Nestor. Nestor, gira a bola no Patrick Lanza. E o São Paulo tenta sair, mano, dar desafogada. Que negócio tá doido, velho. Patrick Lanza, joga a bola no Nestor. Nestor, soltou aqui a bola. Jogou de novo. Olha a jogada do São Paulo, Nestor. Ai, não deu. Nestor, eu que tô acostumado a jogar todo dia nesse slider contra o Flamengo. Mano, tá quase impossível. Jogou a bola no Caleri, hein. Toma frente, Caleri. Malandro do céu. Que jogo complicado, meu irmão. Não dá o bote, não, Igor Vinícius. Senão você perde a bola. Vamos, vamos, Ferraresi. Não pode errar o bote. Boa, Ferraresi. Bola é nossa. Que jogo complicado, meus brothers. Olha a Rascaeta, tô com a bola pra trás. Bola é nossa. E vem o São Paulo. Jogou no Luciano. Luciano lançou no Wellington Rato na velocidade dele. Caramba, velho. Wellington Rato. Eu não tinha o que fazer, eu tinha que estar no gol. Luciano não tá jogando bem, pessoal? Vou colocar o Galopo no lugar dele, mano. Vou falar pra vocês, o bagulho tá doido, hein, mano. O bagulho tá doido, velho. Tá muito complicado mesmo esse jogo contra o Flamengo. Vamos, Igor Vinícius. Mas tá bem, mano. Tá marcando bem, né. Até um certo ponto tá marcando, né. Mas tá difícil. Ai, Jesus Cristo. Cara, que time é esse, mano? Tira a bola daí. Tira. Galopo soltou. Vai, filho. Vai. Caleri. E olha o contra-ataque do São Paulo. Só acerta esse passe. Marcos Paulo. Ficou na cara do gol. Pegamos o Flamengo de calça curta, irmão. Olha o Marcos Paulo na batida. Vamos! É do São Paulo, meu frate. Pegamos o Flamengo de calça curta, irmãos. Uma pressão impressionante do Flamengo. Marcos Paulo. Marcos Paulo. É do São Paulo. As apostas de Rogério Ser e Líder West estão dando certo para os seguidores do canal. Marcos Paulo é do São Paulo, meus irmãos. Ultra defensivo agora, irmão. Ultra defensivo. Ultra defensivo. Sai fora. Mano, é muito difícil, rapaziada. Cê é doido. Eu já tava defensivo já, velho. Vamos, Wellington Rato. Recuperou. Wellington Rato. Conseguimos. Vem de novo. Trabalha. Jogou Igor Vinícius. Igor Vinícius. Girou a bola, Igor Vinícius. Vamos, Igor Vinícius. Vamos, Igor Vinícius. Bate no gormão. Olha aí. Jogou de novo. Nossa. Jesus Cristo, velho. Jesus amado, velho. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Vamos. Vamos, rapaziada. Tá difícil, velho. Vamos lá. Luana a bola. Último lance. No Caleri de chutou. Olha aí, Jô. Sobrou a bola no Mendes. No último lance, Mendes. Na batida. Bola pra fora. Vencemos. Rapaziada, você viu o histórico pra vocês, velho. Cara, não tem outro nome a não ser garra, determinação e vontade. Não tem outro nome, pessoal, a não ser esse. Não tem outro nome a não ser esse, velho. Parabéns, mano. Você é louco. Rafael fez 200 mil defesas. Quanto chute foi a gol, mano? Não, não é boa. Vamos ver aqui. Ah, se bem que a gente finalizou mais, né? Mas, mano, você é doido. Tava uma pressão. É que a gente tava marcando muito bem, né, mano? Essa é a importância da marcação, né? Vamos jogar contra o River Plate do Uruguai. Mano, você é louco, parça. Falar pra vocês, mano. Essa vitória, velho. Essa vitória foi uma vitória heróica, mano. Uma vitória heróica. E agora a gente precisa vencer do River Plate, que é o último colocado. Se não, lascou, mas tá eliminado, velho. Isso é bem certo pra vocês, velho. Tá eliminado aqui da Sul-Americana e a gente... Mano, a gente deu um up em, vencemos o líder, pô. Tô me inono, né? Bom, vamos lá, pessoal, pra mais uma partida contra o River Plate do Uruguai. A gente forçou muito os jogadores, né? Não teve jeito, velho. Rapaz, essa escalação tá funcionando, né? Mas você vê a importância. O Marinho vai ser muito importante quando ele vem, velho. Porque a gente precisa de velocidade, tá ligado? A gente precisa de mais dessa velocidade, velho. É, e os volantes estão sendo essenciais aqui, né? Sinceramente, os volantes aqui estão sendo mais do que essenciais. Vou colocar até mais volante aqui, velho. Wellington Rato e Luiz Henrique. O Wellington Rato tá meio cansado, hein? Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o Juan, mano. Fazer aquele esqueminha que eu sempre faço. O Juan mais de atacante. Atacante pelo lado direito. Porque a gente precisa ganhar esse jogo, velho. Putz, o Caleri tá ruim, mano. Vai, Igor Vins, vai ter que jogar, irmão. Olha aí, meus brothers. Terceiro jogo da fase de grupos. Não vencemos ainda na Sul-Americana. Perdemos a primeira partida. Empatamos a segunda. E vamos lá, rapaziada. Vamos acreditar. A terceira partida deixa o seu gostei. É muito importante pra continuação da série, tá? Vamos lá, pessoal. Bola rolando. Muito abaixo, tecnicamente. A gente tá com os titulares justamente pra vencer essa partida, né, brothers? Vamos lá, mano. Ah, eles vão jogar pra trás, mano. Eles não tem qualidade, né, mano? Pra nos atacar. Vamos, Igor Vinícius. Vamos aí, mas a gente tem condições. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Nestor. Tão só marcando. Tão só marcando. Olha aqui de novo. Soltou no Luan. Era o Luan, mano. Ganha, Nestor. Ganhou. Luiz Henrique. Tentar abrir pro chute, velho. Os caras tão tudo atrás, olha. Tudo atrás. O time dos caras jogou de novo. Errou o passo. Olha o Ferraresi onde tá, velho. Olha o Ferraresi onde tá. Vamos, Caleri. Que belo passe do Luciano. Caleri na matida. Não teve jeito que foi. Putz, o senhor tá impedido? Rapaz do céu. Mas belo passe do Luciano, hein? Tá impedido, pessoal. Tava impedido. Vamos, rapaziada. Vamos, vamos, irmãos. Ganha. Ganhou o Ferraresi. Que isso, Ferraresi? Soltou de novo. É agora, irmão. É agora, irmão. Olha o Luan passando. Vai, vai, vai. Pega, pega. Pega. Vamos. Ai, deu em nada. Eita, nós. É contra-ataque dos caras, hein? Vamos, Ferraresi. Que time dos caras tá com zero pontos, velho? Vamos. Vamos, Luan. Ah, meu Deus. Tira a arboleda. Boa. Mas, São Paulo, se movimenta. Caleri, errou o passe. É, mano. Vamos ter que tirar um volante, velho. Porque os caras... Os caras tá só nessa bola alta aqui. Aqui não é ganha eles, mano. Aqui não é ganha eles. Esquece. Ó, ó, ó. Aqui não é ganha eles. Mas vai e faz o gol. Vamos, Ferraresi. Aqui não é ganha eles. Vai, filhote. Vai, filhote. Bola é nossa. Vamos, Rogério. Rápido. Joga pra frente. Jogou. Acabou, velho. Vamos tirar um volante, vai. Tá difícil, rapaziada. Vocês veem, Serbio 6 tá muito complicado. Mas vamos lá, mano. Vamos chover. Acho que eu vou tirar o Nestor. Colocar o Wellington Rato aqui nessa ponta aqui, mano. Põe ele de ponta. Deixa o Lua aqui, ó. Cravado. De meia central. Solta o time, velho. Não adianta, mano. Os caras vão ficar com esses ataques. Ainda vai neutralizar eles. A gente precisa fazer o gol, mano. Vamos lá. Vamos, Wellington. Solta aqui. Vai embora, filho. Gira ali de novo. Vai, filho. Vai embora, vai embora, vai embora. Soltou aqui. Ele errou o passe. Vamos, Ferraresi. Jesus Cristo. Arboleda. Tirou. Vamos, Luiz Henrique. Vamos, Luciano. Vamos, Luciano. Soltou aqui de novo. Joga no Luiz Henrique na velocidade. Cortou. Bola com o São Paulo. Wellington. Não, tá difícil, hein, velho. Jogou de novo no Luan. Luan. Na batida. Ai, meu filho. Vamos, meu filho. Joga no Luciano. Luciano. Luciano cortou a bola do jeito que quis. Luciano na batida. Wellington. Girou no Caleri. Caleri, meu Deus. Soltou de novo. Que retranca, mano. Tá louco, velho. Nossa, é muita retranca, velho. É, pessoal. Vivemos um drama aqui de não conseguir vencer na Sul-Americana, mano. Vencemos o Flamengo aí num contra-ataque aí fatal. Mas na Sul-Americana tamo devendo. Putz, grila, velho. Deu espaço. Vai tomar. Meu Deus. Nossa, ele errou o gol. Jesus Cristo. Quase tomamos o gol do River Plate, velho. Gol de cabeça, velho. Wellington Rato cruzou a bola. Quem vem? Pablo Maia acabou de chegar. Olha aí. De novo sobrou a bola. Vamos, Galopo. Galopo. Soltou aqui de novo. Pisa. Ferraresi. Ferraresi. Neymar, né? Sabe chutar. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Olha aí, Caleri. Caleri. Pablo. Ô, louco. Isso aí foi... Ah, não. Saiu jogando errado. Saiu jogando errado. Soltou aqui no Juan. Meu Deus. Ai, mano. Caraca, esse eu jogando errado, velho. É, rapaziada. Os caras conseguiam segurar nós, mano. É, triste, mas é a realidade. Conseguiu segurar nós, mano. Acredito que a gente está praticamente eliminado, velho. Tira a bola daí, Galopo. Vamos, vamos, Rafael. Rápido. Vamos, Caleri. Meu Deus. Esse cara está dormindo, velho. Soltou no Luan. Vamos, Luan. Vamos, Luan. Jogou de novo. Solta no Luan. Na velocidade e no último lance. Vamos, Luan. Tomou a frente. Ele puxou, irmão. Ele puxou. Meu Deus. Vamos, meu Deus. Caleri. Vamos. Caramba, saiu teu negócio aqui. No último lance, meu brother. Sai, zica. Caramba, velho. Bela jogada de Luan. Foi puxado. Tinha sido falta. Soltou no Caleri. Caleri na tirada. Vamos. Vai, seu Zé Tranqueiro. Já saiu aqui o controle aqui, velho. Caleri é o nome dele, meu parceiro. Caramba. Vamos. Vamos, rapaziada. Mano, deixa aquele seu gostei, velho. Mano, olha esse vídeo, velho. Ó. Mais um vídeo que eu sou que nem jogador. Rapaz, estamos vivos, mano. Empate já sei lá, velho, o que aconteceu. Vamos ver as classificações, hein. Bom, meus brothers, estamos em nono aí no Campeonato Brasileiro, depois de duas vitórias seguidas, né. A gente vai melhorar com o tempo, o time vai melhorando, né. A gente vai se adaptando melhor ao esquema, né, pessoal, do slider que a gente montou, né. E com isso, nós demos uma respirada, né, cara. Se nós perdemos, já era. Empata, fica com dois pontos. Esquece, mano. Nós estamos vivos, pessoal. Temos jogo em casa contra o Racing e a gente tem que vencer essa partida, beleza? Até a próxima, rapaziada. Tamo junto, sem misturado. Não esquece de deixar o seu gostei. É muito importante pra...